Amigos do Porto Águia, está 124 horas, boa tarde. Nós estamos aqui na rua José Reinaldo de Bendezes, no bairro Iaxfonto, na residência da Dona Terezinha, porque no dia 7 de agosto de 2020, o filho dela, o Luiz Carlos Pereira da Silva, saiu para trabalhar e nunca mais retornou. O Luiz Carlos é mais um dos casos de pessoas que estão sem dar informações para a família, deixando um vazio enorme, uma tristeza que não se depende com palavras. E Dona Terezinha, todos os dias, está aqui sentada na porta, como que esperando a volta do filho. Dona Terezinha, três anos, né? Como é que está sendo esse período, esse vazio para a vida da senhora? Nem aquelas notícias que surgiram no início, de que viram aqui e acolá, não. Não tem mais não, nem isso? Bom, mas no coração de mãe, a esperança de que ele volte nunca vai se apagar, né? É. A senhora sempre espera. Esse sentadozinho da porta é como se estivesse esperando ele voltar, Dona Terezinha? É, né? Bom, mas aí é o seguinte, olha só, gente. O pessoal do cinema aqui de Floriano, a Anísia e o Maurício e outros mais, eles estão produzindo o filme e por providência divina, que eu não chamo de coincidência, por providência, eles escolheram essa casa como cenário. Só que quando eles entraram na casa para fazer o trabalho, enquanto eles estiveram aqui, a tristeza saiu. Porque a movimentação deles, o trabalho deles, a alegria que eles transmitem, foi um alívio, né? A presença deles preencheu o vazio, pelo menos temporário, no coração da Dona Terezinha. Está certo, Dona Terezinha? Está certo. O momento que eles estiveram aqui e aquele ente sai, a senhora tem um pouco de alegria, né? Tem um pouco de alegria. Está certo. Então nós estamos aqui com a Anísia e com o Maurício, eles estão aqui na casa Dona Terezinha junto com a gente. Anísia Botar, meu amigo Maurício também, quando vieram gravar, vocês ainda não sabiam do drama da Dona Terezinha, né? Não, de jeito nenhum. Em verdade, a gente veio para cá para procurar uma das locações, que o filme se passa na década de 90, a gente queria uma casa mais simples, humilde. E aí, passando aqui, procurando, Dona Terezinha na porta, vamos sentar aqui, vamos pedir aqui para ver se ela nos concede esse espaço para que a gente possa dar continuidade às gravações do filme. E ela, muito simples, abriu as portas para a gente, para que a gente pudesse adentrar a casa dela e fazer essas filmagens. Só que a gente não imaginava que ela tinha esse drama e a gente ficou muito feliz em saber que a gente teve essa oportunidade de oportunizar a ela momentos de alegria aqui na casa dela. Bom, Maurício, você já viveu fora de casa, né? Eu conheço um pouco da sua história. Você já esteve distante e é ruim, tanto para quem parte como para quem fica na expectativa, né? Como é que você avalia o drama da Dona Terezinha, que está hoje completando três anos sem notícia do filho? É muito triste, né, a gente ver a situação da Dona Terezinha, porque como a gente é pai, né, a gente é pai e tem filhos, aí a gente sente muito, a gente se põe pelo menos um segundo no lugar dela, a gente sabe o tamanho da dor que ela sente, que para nós, né, a gente nem imagina o tamanho da dor que ela está sentindo, porque quem sabe mesmo da dor é ela. Anísia, vocês vieram na quinta-feira, escolheram o local, começaram o trabalho na sexta, mas ainda tem gravação para ser feita aqui? Tem, sim. A gente tem mais duas gravações aqui, duas cenas para fazer aqui na casa da Dona Terezinha. E só para pegar um pouco aqui do gancho da fala do Maurício, é uma situação assim que doeu quando eu soube, né, e aí coloquei Dona Terezinha e seu filho nas minhas orações para que possa ter um final feliz essa história, né, assim como a nossa história tem um final feliz, eu espero muito que a história dela tenha esse final feliz, que é a volta do filho dela. E a gente tem mais duas cenas aqui para gravar e na estreia do filme, né, o Maurício teve uma ideia excepcional, que é que a gente vai fazer uma sessão que chama toda a comunidade para assistir ao lançamento do filme Flor do Mandacaru aqui como base na casa da Dona Terezinha. Então a informação sobre o problema dela até mudou um pouco o projeto de vocês, né, alterou a programação, né? Alterou, porque assim, é como eu disse para você, muitas pessoas vão pedindo para entrar no filme, a gente vai encaixando, atendendo o pedido e a história da Dona Terezinha nos comoveu. Então o pouco que a gente pode fazer para dar esses momentos de alegria para ela, a gente vai estar fazendo a partir de agora, com certeza. Bom, Anísio, eu quero louvar vocês pelo trabalho que vocês fazem, né, mesmo o Maurício também, entendeu? Vocês estão de parabéns e não é à toa, não foi coincidência, foi providência que vocês escolheram essa casa e aliviador da Dona Terezinha, pelo menos enquanto estão presentes aqui. Pronto, e a gente até deixou assim, o que ela precisar, que tiver o nosso alcance, a gente vai estar ajudando ela, né, Maurício? Para que ela possa ter vários momentos de alegria, para que ela possa acalentar o coração, né, enquanto seu filho não retorna, que com fé em Jesus Cristo, ele há de voltar. Maurício, sucesso, meu amigo. Obrigado, obrigado. Começamos com o Maurício, começamos com a Anísio e também com a Dona Terezinha, que há três anos fica sentadinha aí na porta, esperando a volta do Luiz Carlos Pereira da Silva, o Carlinhos, que está exatamente com três anos, que saiu daqui e nunca mais retornou. Eu vou fazer que nem o pessoal do filme fez. Tchau, Dona Terezinha. Portal JC, 24 horas, com você.